A arte da guerra, Sun Tzu. Há cerca de 2.500 anos, o general Sun Tzu escreveu este livro para dividir seus conhecimentos sobre as estratégias de guerra. Hoje, este livro tornou-se uma referência para políticos, administradores, gerentes de marketing, técnicos de futebol americano, jogadores de Age of Empires e pré-adolescentes com a pretensão de tornarem-se ninjas. Sun Tzu era um filósofo nomeado general pelo rei Hulu, da província de Vu. Disse que, sob o comando dos dois, os exércitos de Vu venceram todos os confrontos por duas décadas. Com inteligência e argumentos muito racionais, o autor expôs a importância do planejamento e da motivação de forma quase poética. A obra Zen realça a importância da paciência mesmo em momentos como a guerra. Além da estratégia, Sun Tzu ressalta a energia como algo fundamental para a vitória. Mas essa não é uma energia cósmica ou religiosa. Nada mais é do que vontade de agir e de conseguir conquistar os objetivos. Para atingir uma meta, o autor ensina. É necessário agir em conjunto, conhecer o ambiente de ação, o obstáculo a ser vencido e, é claro, conhecer seus próprios pontos fortes e pontos fracos. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de cem batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo nem a si, perderá todas as batalhas. Sun Tzu O livro é, antes de ser um manual de guerra, uma obra filosófica e esta é a razão de tanto sucesso. Sobre a arte da guerra, foram feitas dezenas de adaptações por diversos autores, tentando mostrar onde a obra pode ser aplicada. Capítulo 1 Estimativa Sun Tzu disse A arte da guerra é questão vital para o Estado. É o âmbito onde a vida e a morte são fundamentadas, um caminho que leva à aniquilação ou determina a sobrevivência. Deve ser examinada com cuidado e nunca negligenciada. A única forma para prever o resultado de uma guerra é analisar a situação com base nos cinco fatores. Primeiro, tal, caminho. Várias mentes com um único ideal. O caminho que faz o pensamento do povo estar em completa harmonia com o de seus governantes, levando-o a segui-los para viver ou para morrer, sem temer nenhum dos riscos. Segundo, clima. É a sombra e a luz, o calor e o frio, o tempo e a sucessão das estações. Aceitar ou desafiar essas condições determinará a vitória militar. Terceiro, terra. Referem-se às distâncias, dificuldades de travessia, condições do terreno para disposição das tropas. A análise da situação da Terra define oportunidades de vida e morte. Quarto, líder. A virtude da sabedoria, integridade, disciplina, coragem e humanidade. Quinto, métodos. Impõe eficiência, controle de gastos, tropas, uma cadeira de comando adequada e suporte logístico. Todos os comandantes que negligenciarem esses cinco fatores estarão fadados ao fracasso. Porém, os que dominarem conquistarão a vitória. Portanto, para prever o resultado de uma guerra, é necessário comparar os dois lados avaliando suas forças. Para tanto, devemos fazer as seguintes questões. Primeira. Qual dos soberanos tem o tal caminho? Segunda. Qual comandante é mais competente e habilidoso? Terceira. Qual dos lados possui vantagens do clima e da terra? Quarta. Qual exército segue os métodos e é rigorosamente disciplinado? Quinta. Qual lado é mais rigoroso e imparcial ao recompensar e punir? Sexta. Qual exército tem a maior força? Sétima. Qual exército possui os oficiais e as tropas mais bem treinados? Através dessas sete comparações, sei quem ganhará e quem perderá a guerra. Se um comandante estiver atento aos meus conselhos e proceder de acordo com eles, a vitória será certa. Nesse caso, mantenha-o. Se um comandante não a seguir, procedendo em desacordo, será derrotado. Nesse caso, demita-o sumariamente. Sabendo dos ganhos que podem adivir dos meus conselhos, tiro o maior proveito das condições favoráveis, formulando através delas uma vantagem estratégica para reforçar nossa posição. Há momentos em que a maior sabedoria é parecer não saber nada. Por isso, quando capaz, finja então ser incapaz. Quando pronto, finja grande desespero. Quando perto, finja estar longe. Quando longe, façam acreditar que está próximo. Se o inimigo procurar alguma vantagem, seduza-o com uma armadilha. Se estiver desorganizado, ataque-o e conquiste-o. Se ele for muito poderoso, prepare-se para ele. Se ele possuir forças superiores, evite-o. Se ele for orgulhoso, provoque-o. Se ele for humilde, dê forças à sua arrogância. Se ele estiver descansado, faça-o se desgastar. Se ele estiver unido, separe-o. Ataque-o onde ele se mostrar despreparado. Adote caminhos que sejam para ele totalmente inesperados. O bom estrategista, para vencer uma batalha, faz antes muitos cálculos no seu templo, pois sabe que eles são a chave que o conduzirá à vitória. É calculando e analisando que o estrategista vence previamente a guerra na simulação feita no templo. Capítulo 2 Gerenciamento da Guerra Sun Tzu disse A arte da guerra é um exército de mil carros velozes, mil carroções cobertos de couro e cem mil guerreiros com cotas de malha. Abundância de coisas necessárias para esse exército deslocado sobre uma distância de mil li, com gastos no Estado e no campo de operações. Incluindo, enviados ao exterior e conselheiros, matérias e manutenção de carros e armaduras. Somente quando você tiver mil peças de ouro para cada dia de guerra, poderá mobilizar cem mil guerreiros. Evite batalhas duradouras, busque a vitória rápida. Se a vitória custar a chegar, suas armas se desgastarão e as tropas ficarão desmoralizadas e o entusiasmo tende a enfraquecer. Se você sitiar uma cidade, gastará forças. Se seu exército for mantido muito tempo em campo, as reservas do Estado não serão suficientes. O tempo prolongado irá desgastar as armas, desmoralizar suas tropas, exaurir suas forças e consumir todos os recursos disponíveis, abrindo oportunidades para os governantes vizinhos tirarem vantagens e atacar. Então, mesmo contando com os melhores conselheiros, você não conseguirá garantir bons resultados. Assim, em relação às guerras, tenho ouvido falar em precipitação imprudente, mas ainda não vi bom exemplo de inteligência associada a decisões demoradas. Nunca houve Estado que tenha sido beneficiado por uma guerra prolongada. Portanto, o conhecedor dos terríveis e devastadores efeitos e dos perigos de empreender uma guerra está profundamente consciente de como aproveitá-la da melhor maneira e levá-la com rapidez a seu término, atingindo assim as verdadeiras vantagens potenciais de uma guerra. Um perito na arte da guerra não convoca soldados mais de uma vez, nem solicita suprimentos repetidamente. Uma vez em guerra, ele não perderá tempo precioso esperando reforços. Fará uso do equipamento que carrega e avançará com velocidade para atravessar a fronteira inimiga, podendo fazer uso das provisões do opositor. Desta forma, terá o suficiente para alimentar todo o seu exército. A arte de melhor utilizar o tempo é estar um passo à frente do adversário e vale mais que a superioridade numérica e os cálculos mais perfeitos com relação ao abastecimento. Um Estado é enfraquecido financeiramente quando precisa manter seu exército a uma grande distância e, consequentemente, empobrece seu povo. As vizinhanças próximas aos exércitos aumentam seus preços e, com o custo mais elevado, seus recursos esgotam com maior rapidez, forçando o Estado a aumentar os impostos dos distritos para assim custear as forças militares. Boa parte dos recursos são utilizados no campo de batalha, acarretando dificuldades para as famílias do fronte interno, tendo como consequência lares vazios e rendas dissipadas, já que o custo para o povo poderá atingir cerca de 70% do valor de suas posses. Ao mesmo tempo, as despesas do Estado atingirão quase metade da arrecadação total em gastos com carros quebrados, cavalos abatidos, peitorais e capacetes, arcos e flechas, lanças e escudos, manteletes protetores, animais de tiro e carroças de provisões. Um comandante sábio fará o melhor para alimentar seu exército com frutos do solo inimigo. Consumir uma medida das provisões inimigas equivale a 20 das nossas. Um fardo de forragem inimigo equivale a 20 dos nossos. Na questão que envolve matar o inimigo, nossas tropas devem ser levadas à fúria. Para que fique clara a vantagem de derrotar o oponente, devem também ser recompensadas, pois tirar a riqueza do inimigo é de grande valia para a manutenção das tropas e deve ser usado como objeto de recompensa, de forma a que todos os soldados tenham um forte desejo coletivo e individual de lutar. Porque assim como o que estimula os homens a matarem a fúria, o que estimula a lucrar com o inimigo são os bens materiais. Portanto, nos combates de carros em que forem capturados mais de 10 carros do inimigo, recompense os que capturaram o primeiro deles e substitua bandeiras e estandartes inimigos pelos seus e então misture com os nossos carros. Eles devem ser usados em conjunto. Todos os soldados capturados devem ser tratados com bondade. A isso se chama aumentar as próprias forças no processo de derrotar o exército inimigo. Na guerra, capítulo 3. Estratagemas. Sun Tzu disse Na arte da guerra, a melhor opção é tomar o país inimigo intacto. Esmagar um país é apenas a segunda melhor opção. O mesmo ocorre com um exército inimigo. Mantê-lo intacto, bem como batalhão, companhia ou simples pelotão de cinco homens, é a melhor opção. Aniquilar um exército, batalhão, companhia ou simples pelotão de cinco homens, é apenas a segunda melhor opção. Portanto, conquistar 100 vitórias em 100 batalhas não significa o máximo da excelência. O máximo da excelência é subjulgar o exército inimigo sem chegar sequer a combater. Assim, a melhor inteligência militar é atacar as estratégias do inimigo. Em seguida, atacar suas alianças, limitando a junção de suas forças. Depois, atacar seus soldados em seu próprio campo. E a pior de todas as políticas é sitiar cidades muradas. Isso somente deve ocorrer em último caso, quando não houver outra escolha. Pois as condições básicas de combate envolvem dois elementos preciosos. Energia e tempo. Se seu comandante for incapaz de controlar sua ansiedade e enviar tropas de soldados para escalar muros, perderá um em cada três e, ainda assim, não tomará cidade. Esse é o tipo de calamidade que acontece quando se tenta sitiar uma cidade murada. Existem algumas máximas que devem ser consideradas antes de pensar em sitiar cidades e ganhar batalhas. O primeiro de teus cuidados deve ser conservar os domínios do país que serves. Somente quando for imprecedível, deves usurpar o território inimigo para ampliar o de seu governante. Deves garantir primeiro a tranquilidade das cidades de teu próprio país. Perturbar as cidades inimigas deve ser a opção mais desfavorável. Deves proteger e colocar em abrigo todos os vilarejos amigos. Somente se houver real necessidade, pode avançar contra os vilarejos inimigos. Deves impedir que as choças dos camponeses, bem como suas plantações, sofram qualquer dano. Somente uma extrema penúria deve levá-lo a saquear e devastar as instalações agrícolas de teus inimigos. Deves ter como objetivo buscar a perfeição, tentando conservar intactos os domínios dos inimigos. Somente destruí-lo em caso de extrema necessidade. O comandante que age assim tem a conduta comparada a dos mais virtuosos personagens da história, cujas obras buscam a produção e a conservação e não a destruição. O comandante habilidoso submete seu inimigo sem partir para a batalha. Derrota seu reinado sem operações de campo muito extensas. Com as forças intactas, disputa o domínio do império. Dessa maneira, suas armas não sofrerão desgastes e sem perder um soldado, sua vitória será completa. Esta é a arte de preparar o ataque. Já a arte de usar as tropas é a seguinte. Quando você tiver dez vezes mais forças do que o inimigo, cerque-o. Quando tiver cinco vezes mais, ataque-o. Quando tiver apenas o dobro, divida-o em dois. Um para atacar o inimigo pela frente e o outro para atacar pela retaguarda. Quando tiver igualdade de forças, divida a tropa do inimigo e enfrente-o. Quando for inferior em número, seja hábil para tomar a defensiva. Quando não for páreo para o inimigo, tenha a habilidade de evitá-lo. Embora um combate acirrado possa ser dado por uma força menor, esta acaba sendo capturada pela força maior. O comandante é a fundação primordial do Estado. Quando essa fundação estiver bem colocada, o Estado certamente estará forte. Quando defeituosa, o Estado certamente enfraquecerá. Existem três maneiras de um comandante trazer desgraça para o seu próprio exército. Primeira. Ordenar um avanço ou retirada sem perceber ou se assegurar que o exército está em condições de obedecer. Chama-se isso de travar o exército. Segunda. Interferir na chefia do exército, ignorando assuntos internos. Isso trará confusão aos oficiais e soldados. Terceira. Permitir que as ordens que interferem na direção do exército sejam delegadas por nobres que administram o reino. Justiça e humildade são premissas com as quais se governa o Estado, mas nunca o exército. Flexibilidade e oportunismo, por outro lado, são virtudes militares e não civis. Não há pior calamidade do que ordens emanadas de um soberano sediado na corte. Tendo um comandante confundido o seu exército e perdido a confiança de seus homens, as agressões dos comandantes vizinhos não tardarão. Está aí a máxima. Semear a desordem nas próprias fileiras é oferecer aos outros o caminho da vitória. Se um general ignorar o princípio da adaptação, não deve ser colocado em uma posição de autoridade. Um hábil empregador de homens usará o prudente, o bravo, o cobiçoso e o burro. Pois o prudente terá prazer em aplicar seu mérito. O bravo, sua coragem em ação. O cobiçoso é rápido em tirar vantagens. E o burro não teme a morte. Assim, há cinco fatores que permitem prever qual lado sairá vencedor. Primeiro, aquele que sabe quando deve ou não lutar conquistará a vitória. Segundo, aquele que compreende como lidar com a superioridade e a inferioridade numérica na disposição das tropas conquistará a vitória. Terceiro, aquele que possui superiores e subordinados unidos conquistará a vitória. Quarto, aquele que é prudente e põe em campo um exército completamente preparado contra um inimigo despreparado conquistará a vitória. Quinto, aquele que o comandante é hábil e cujos soberanos não interferem conquistará a vitória. Sun Tzu disse Aquele que... Capítulo 4. Posições Táticas Sun Tzu disse Na antiguidade, o perito em batalha se colocava fora da possibilidade de derrota e esperava que o inimigo expusesse a sua vulnerabilidade. Garantir-nos de não ser derrotado está em nossas mãos. Porém, a oportunidade de derrotar o inimigo é dada por ele mesmo. Por isso se diz... A invencibilidade repousa na defesa, a vulnerabilidade revela-se no ataque. Manter-se e assumir posição defensiva é porque a força do inimigo é esmagadora. Porém, lançar-se ao ataque é porque a força do inimigo é deficiente. O especialista em defesa oculta a si mesmo no mais profundo e indecifrável canto da terra. O especialista em ataque desfere o golpe de cima das mais altas esferas do céu. Dessa forma, ele é capaz de, ao mesmo tempo, proteger a si mesmo e alcançar a vitória completa. Ver a vitória apenas quando ela está ao alcance da visão de todos não é o máximo da superioridade. O verdadeiro mérito está em planejar secretamente, deslocar-se subitamente, frustrar as intenções do exército inimigo e finalmente chegar à vitória sem o derramamento de sangue. Pois não requer muita força levantar a penugem de um coelho no outono, nem olhos penetrantes para distinguir o sol da lua, muito menos ouvidos apurados para ouvir o ronco do trovão. Os hábeis comandantes vencem a batalha depois de terem criado as condições apropriadas. Um comandante inteligente não apenas vence, ele se sobressai derrotando o inimigo com facilidade. Eles prevêem todas as eventualidades, conhecem as situações do inimigo e não ignoram o que podem fazer e até onde podem ir. A vitória é uma decorrência natural desse saber. Porém, suas vitórias não lhe garantiam nem a reputação de sábio, nem o mérito do homem de valor. Pois o homem comum não dá grande credibilidade a uma vitória que foi obtida longe dos olhos da sua compreensão. Assim eram nossos ancestrais. Não acreditavam que os elogios como corajosos, heróis ou invencíveis fossem um tributo que tivessem merecido. Atribuíam sim seu sucesso ao cuidado extremo que tinham em evitar o menor deslize. O comandante inteligente vence as batalhas evitando cometer erros. É isso que garante a vitória completa, pois significa conquistar um inimigo já derrotado. O comandante hábil assume uma posição tal que não pode sofrer nenhuma derrota. Não negligencia nenhuma circunstância que garanta aniquilar o inimigo. Portanto, um exército vitorioso só entra na batalha depois de ter garantido a vitória, enquanto um exército derrotado só procura a vitória depois de ter entrado na luta. Um comandante vitorioso não permite que as tropas mostrem uma confiança demasiado cega, uma confiança que degenera em presunção. As tropas que sonham com a presunção da vitória são debilitadas pela preguiça. Ao contrário, aquelas que, sem pensar na vitória, exigem o combate, são tropas enrijecidas pelo trabalho, aguerridas, destinadas a vencer. Um especialista no uso de tropas constrói seus fundamentos sobre a doutrina do tal, seguindo firmemente as normas militares. Assim, estará preparado para ser o árbitro da vitória e da derrota. Depois de uma primeira vantagem, não esmoreças nem dês às tuas tropas um repouso precipitado. Empunha a espada com a mesma rapidez de uma torrente que se precipita de um despenhadeiro. Que seu inimigo não tenha tempo sequer de perceber o que está acontecendo e somente recolher os louros à vitória quando o inimigo estiver aniquilado, dando-lhe, assim, condição de fazê-lo com segurança e tranquilidade. A arte da guerra está baseada em cinco fatores estratégicos. Os cálculos, as quantidades, a logística, a balança do poder e a possibilidade de vitória. Todos esses fatores estão ligados entre si. Primeiro, os cálculos estão diretamente ligados aos tipos de terrenos. Segundo, com base nesses cálculos, estimam-se as quantidades de provisões. Terceiro, De acordo com as quantidades de provisões disponíveis, define-se a capacidade da logística. Quarto, a balança do poder está diretamente relacionada à capacidade da logística. Quinto, e, finalmente, a possibilidade de vitória baseia-se na balança do poder. Um exército vitorioso é como o peso de 100 quilos contra outro de alguns gramas. Um exército derrotado é como apenas alguns gramas contra centenas de quilos. O exército que disputa... Capítulo 5 Vantagens Sun Tzu disse Comandar muitos é o mesmo que comandar poucos. Tudo é uma questão de organização. Controlar muitos ou poucos é uma mesma e única coisa. É apenas uma questão de formação e sinalizações. Lembre-se dos nomes de todos os oficiais e subalternos. Inscreva-os num catálogo, anotando-lhes o talento e suas capacidades individuais, a fim de aproveitar o potencial de cada um. Quando surgir oportunidade, haja de tal forma que todos os que deves comandar estejam persuadidos que seu principal cuidado é preservá-los de toda desgraça. As tropas que farás avançar contra o inimigo devem ser como pedras atiradas em ovos. De ti até o inimigo, não deve haver outra diferença senão a do forte ao fraco, do cheio ao vazio. São as operações chamadas diretas e indiretas que tornam um exército capaz de deter o ataque das forças inimigas e não ser derrotado. Em batalha, use geralmente operações diretas para fazer o inimigo engajar-se na luta e as operações indiretas para conquistar a vitória. Em poucas palavras, o que consiste a habilidade e a perfeição do comando das tropas é o conhecimento das luzes e das trevas, do aparente e o secreto. É nesse conhecimento hábil que habita toda a arte. Assim, o perito, ao executar o ataque indireto, assemelha-se ao céu e às terras, cujos movimentos nunca são aleatórios. São como os rios e mares inexauríveis. Assemelham-se ao sol e à lua. Eles têm tempo para aparecer e tempo para desaparecer. Como as quatro estações, ele passa, mas apenas para voltar outra vez. Não há mais que cinco notas fundamentais, mas, combinadas, produzem mais sons do que é possível ouvir. Não há mais que cinco cores primárias, mas, combinadas, produzem mais sombras e matizes do que é possível ver. Não há mais que cinco sabores, mas, combinados, produzem mais gostos do que é possível saborear. Da mesma forma, para ganhar vantagem estratégica na batalha, não há mais que as operações diretas e indiretas, mas suas combinações são ilimitadas, dando origem a uma infindável série de manobras. Essas forças interagem, um método sempre conduz ao outro. Assemelham-se, na prática, a uma cadeia de operações interligadas, como anéis múltiplos, ou como a roda em movimento, que não se sabe onde começa e onde termina. Na arte militar, cada operação tem partes que exigem a luz do dia e outras que pedem as trevas do segredo. Não posso determiná-las de antemão. Só as circunstâncias podem ditá-las. Opomos grandes blocos de pedra às corredeiras que queremos represar. Empregamos redes frágeis e miúdas para capturar pequenos pássaros. Entretanto, o caudal rompe algumas vezes seus diques após tê-los minado aos poucos. Quando uma ave de rapina se abate sobre sua vítima, partindo-a em pedaços, isso se deve à escolha do momento preciso. A qualidade da decisão é como a calculada remetida de um falcão que lhe possibilita atacar e destruir sua vítima. Portanto, o bom combatente deve ser brutal no ataque e rápido na decisão. Embaralhada e turbulenta, a luta parece caótica. No tumulto de um combate pode parecer haver confusão, mas não é bem assim. Entre a confusão e o caos, uma formação de tropas pode parecer perdida e mesmo assim impenetrável. Sua disposição é, na verdade, circular e não podem ser derrotadas. A confusão simulada requer uma disciplina perfeita. Afinal, o caos estimulado se origina do controle. O medo fingido exige coragem. A fraqueza aparente se origina da força. Ordem e desordem é uma questão de número, de logística. Coragem e medo é uma questão de configuração estratégica do poder, vantagem estratégica. Força e fraqueza é uma questão de disposição das forças, posição estratégica. O sábio comandante possui verdadeiramente a arte de liderar aqueles que souberem e sabem potencializar sua força, que adquiriram uma autoridade ilimitada, que não se deixam abater por nenhum acontecimento, por mais desagradável que seja. Aqueles que nunca agem com precipitação, que se conduzem, mesmo quando surpreendidos com sangue frio, que têm habitualmente nas ações militadas e nos casos previstos antecipadamente. Aqueles que agem sempre com rapidez, fruto da habilidade, aliada a uma longa experiência. Assim, o ímpeto de quem é hábil na arte da guerra é irrefreável e seu ataque é regulado com precisão. O primeiro imperador Han, 256, 195 a.C., desejando esmagar seu oponente, Hishun Nhu, enviou espiões para conhecer sua condição. Mas este, sabedor do fato, ocultou com cuidado todos os soldados fortes e todos os cavalos bem alimentados, deixando apenas homens doentes e gado magro à vista. O resultado foi que os espiões, por unanimidade, recomendaram ao imperador que atacasse. O resultado? O imperador Han atacou e foi derrotado. Os espiões viram apenas velhice e doença. Isso, sem sombra de dúvida, é uma dissimulação do inimigo e atacar pode ser imprudente. Assim, quando pretende que o inimigo se movimente, o especialista se mostra e o inimigo certamente o seguirá. Ele ilude o inimigo e este acredita. Agindo dessa maneira, manipula o inimigo e assim espera por ele armado com toda a sua força. O especialista, quando está em batalha, procura sua vitória na vantagem estratégica, não a solicita aos seus homens. Portanto, deve ser hábil para selecionar os homens certos e explorar o avaro e o tolo, o sábio e o valente, e dar a cada um deles uma responsabilidade adequada ao seu perfil. jamais designe tarefas a quem não for capaz de cumpri-las. Selecione e dê a cada um responsabilidades proporcionais à sua competência. em 341 a.C., o estado Xi, em guerra com o Wei, enviou o general Sun que disse, O estado Xi tem a reputação de covarde e, por esse motivo, nosso adversário nos despreza. Vamos virar essa circunstância a nosso favor. Consequentemente, quando o exército atravessou a fronteira do território Wei, Sun ordenou que fossem acesas cem mil fogueiras na primeira noite, cinquenta mil na segunda e apenas vinte mil na terceira. O general do exército Wei Pengchuan ordenou o ataque de maneira vigorosa, pensando, Eu sabia que os soldados de Sun eram covardes. Seu número já caiu menos da metade. Na sua retirada, Sun chegou a um estreito desfiladeiro que calculou ele seria atacado pelos perseguidores depois do anoitecer. Lá, chegando, tirou a casca de uma árvore e escreveu, Sob esta árvore, Pengchuan morrerá. Então, quando começou a anoitecer, colocou um grupo de poderosos arqueiros emboscados nos arredores com uma ordem de atirar diretamente se visse em uma luz. Mais tarde, Pengchuan chegou ao local e, vendo a árvore, acendeu uma luz para ler o que estava escrito. Seu corpo imediatamente foi crivado por uma saraivada de flechas e todo o seu exército foi preso na confusão. Quem explora a vantagem estratégica envia seus homens para a batalha como se fossem troncos e pedras. A pedra e a madeira não têm movimento próprio. Uma vez que, em repouso, não mexem por si mesmos, mas seguem o movimento recebido. Se forem quadrados, mantêm-se em repouso. Se forem redondos, rolam até... Capítulo 6 Pontos fortes e pontos fracos Sun Tzu disse Para conseguir que a força de seu exército seja semelhante à de uma pedra de moinho chocando-se contra um ovo, utilize a ciência dos pontos fracos e pontos fortes. Em geral, o exército que primeiro ocupa o campo de batalha para esperar o inimigo estará descansado para o combate. Aquele que chega mais tarde e se precipita para entrar na batalha estará exausto. Assim, o perito em batalhas move o inimigo em vez de ser movido por ele. Para conseguir atrair o inimigo espontaneamente, ofereça-lhe alguma vantagem. Se desejar impedi-lo, é questão de obstruí-lo. Um grande general não é arrastado ao combate, ao contrário, sabe impô-lo ao inimigo. Dessa forma, se o inimigo estiver descansando, fustigue-o. Se estiver bem abastecido de provisões, faça-o ficar faminto. Se acampado, silenciosamente, force-o a mover-se atacando em posições que o inimigo deva apressar-se para defender. Marche com velocidade para lugares onde não for esperado. Um exército pode marchar por grandes distâncias sem correr riscos se o fizer por territórios onde não existe presença do inimigo. Atacar com confiança e alcançar os objetivos significa atacar aquilo que o inimigo não está esperando. Do mesmo modo, defender-se com confiança e garantir a segurança de suas posições significa defender onde o inimigo não poderá atacar. Assim, contra o especialista em ataque, o inimigo não saberá onde se defender. Contra o perito em defesa, o inimigo não saberá onde atacar. Aquele que for capaz de atacar das maiores alturas dos céus repentinamente, surpreendendo o inimigo, tornará impossível sua defesa. Assim, os lugares a serem atacados são exatamente os que o inimigo não pode defender. Aquele que for especialista em esconderijos de defesa torna impossível para o inimigo saber seu paradeiro. Assim, os lugares que ele dominar serão exatamente os que o inimigo não poderá atacar. O comandante habilidoso deve lançar mão da arte da sutileza e do sigilo, aprender a ser invisível e inaudível. Dessa forma, terá em suas mãos o destino de seus inimigos. Poderá avançar sem encontrar resistência se fizer isso contra os pontos fracos dele. E recuar se colocando a salvo da perseguição se seus movimentos forem mais rápidos do que de seus adversários. Portanto, se pretendemos nos lançar na batalha, nosso inimigo não terá escolha a não ser nos enfrentar, mesmo que esteja abrigado em altas trincheiras ou fossos profundos, porque atacaremos uma posição que ele precisará defender. Do contrário, se quisermos evitar o confronto, o inimigo não poderá nos obrigar a lutar, pois podemos evitar que ele venha ao nosso encontro. Mesmo que as marcas de nosso acampamento estejam esboçadas no chão, precisamos apenas atirar coisas estranhas e inexplicáveis em seu caminho para confundi-lo. Descobrindo a posição do inimigo enquanto ocultamos a nossa, teremos força totalmente concentrada onde ele estiver dividido. Se nosso exército estiver unido enquanto o exército do inimigo estiver fragmentado, atacaremos como um só corpo e seremos muitos contra poucos. Dessa forma, se formos capazes de golpear com uma força superior, uma força inferior, usando muitos contra poucos, qualquer um que levamos a lutar estará em situação de desespero. O lugar escolhido para a batalha não deve ser conhecido pelo inimigo, pois assim, o inimigo terá de se preparar contra um possível ataque em diversos pontos e se suas forças estiverem distribuídas para defender muitas posições, qualquer unidade que enfrentarmos será pouco numerosa. Para que o inimigo possa reforçar um número de homens na frente da batalha, consequentemente enfraquecerá sua retaguarda. Se ele reforçar sua retaguarda, sua vanguarda ficará então enfraquecida, do mesmo modo que, se fortalecer seu lado esquerdo, o direito enfraquecerá. Se fortalecer seu lado direito, o esquerdo ficará enfraquecido. Reforçar todos os lados significa enfraquecer todos os lados. A fraqueza numérica decorre da necessidade de se preparar contra possíveis ataques, a força numérica, de obrigar o adversário a fazer esses preparativos contra nossos possíveis ataques. Conhecendo o local e a hora da próxima batalha, podemos nos concentrar a grandes distâncias. Mas se não pudermos prever nem o lugar nem o dia da batalha, então seu lado esquerdo nada poderá fazer a favor do seu lado direito, assim como o direito não salvará o esquerdo, nem tampouco sua retaguarda poderá salvar sua frente de batalha, nem o contrário. E tanto mais será assim, quanto mais distante estiverem os seus reforços. Ainda que o inimigo possua a força numérica a seu favor, é possível evitar que ele inicie combate contra nosso exército. analise os planos de batalha do exército inimigo para ter conhecimento de suas fraquezas e de suas probabilidades de sucesso. Provoque-o para que assim possa descobrir o padrão de seus movimentos. Force-o a revelar-se de forma que venha a exibir seus pontos vulneráveis. Compare o exército adversário com o seu para poder identificar onde a força é abundante e onde possui maior deficiência. Quando estiver preparado seus arranjos táticos, oculte-os. O máximo da habilidade quando se assume uma estratégia é não ter forma. Se sua forma não for definida, o mais esperto dos espiões não será capaz de compreendê-la e os mais sábios conselheiros não conseguirão planejar defesa contra ela. Mesmo que todos possam ver as táticas individuais empregadas para conquistar, quase ninguém consegue entender a estratégia através da qual se obtém a vitória total. O movimento das tropas deve ser comparado ao fluxo das águas que corre do ponto alto do terreno para os pontos mais baixos. Assim, no caminho da vitória, seu exército deve evitar os pontos fortes do inimigo e procurar atacar onde ele demonstrar maior fraqueza. A água modela seu curso de acordo com a natureza do solo por onde passa e o exército deve preparar sua vitória de acordo com o inimigo que enfrenta. Assim, a água não mantém sua forma constante, não existem condições constantes em uma guerra. Dos cinco elementos, nenhum é predominante. Das quatro estações, nenhuma dura para sempre. Há dias curtos, capítulo 7, Manobras. Sun Tzu disse Na guerra, o general que recebe suas ordens do soberano deve concentrar suas forças e transformar seu exército em um conjunto harmonioso, mobilizando o povo. Depois, instalar as tropas em lugar vantajoso. A grande dificuldade de manobrar exércitos para a luta está em transformar uma longa e tortuosa estrada em caminho mais conveniente e em transformar a diversidade em vantagem. Dessa forma, transforme a estrada do inimigo em longa e tortuosa. Haja de forma dissimulada, engane-o com a ilusão de ganhos fáceis. Isso equivale a compreender a estratégia de transformar o inconveniente em correto. A manobra tanto pode ser uma fonte de vantagem quanto um perigo. Por essa razão, se um exército tivesse que levantar acampamento e recolher suas armaduras às pressas em marcha forçada de mil li sem parar em busca da conquista de uma vantagem, todos seriam feitos prisioneiros. Seus homens mais fortes estariam longe da vanguarda, os exaustos ficariam para trás e, em média, somente um décimo das forças chegaria à meta. Se tivesse que viajar cinquenta li em tal ritmo para obter vantagem, o comandante da força de avanço estaria perdido e somente a metade das forças chegaria à meta. Se tivesse que viajar trinta li em tal ritmo para obter alguma vantagem, apenas dois terços das forças chegariam à meta. Um exército sem equipamento e provisões perecerá sem sombra de dúvidas. Somente mantenha alianças com os estados vizinhos depois de conhecer a fundo as intenções dos seus soberanos. E a menos que conheça a configuração de um terreno, suas montanhas, pântanos, florestas e acidentes naturais, você não deve colocar seus exércitos neles, a não ser que utilize guias locais para obter alguma vantagem. Pratique a dissimulação, recorra a manobras enganosas. Movimente-se quando estiver em posição de vantagem, faça mudanças estratégicas dispersando ou concentrando suas forças. Quando avançar para a batalha, seja veloz como o vento, imprevisível como o trovão. Em ocasiões que deva permanecer calmo, seja como a floresta. Ao invadir e saquear, haja rápido como o fogo. Na imobilidade, seja como a montanha. Quando necessário, esconda suas intenções, seja obscuro como as trevas. Evite movimentar-se inutilmente e somente ataque quando tiver certeza da vantagem. Ao saquear e pilhar cidades, reparta sempre de maneira justa todos os despojos. Quem conhece a tática de transformar o tortuoso em direito será vitorioso. essa é a arte de manobrar. A maneira de dar ordens e fazer com que essas sejam cumpridas é de extrema importância para a vitória de um exército. Você encontrará no livro dos planos militares que em determinadas ocasiões a maioria dos teus homens não poderá te ver nem ouvir. Os tambores e as bandeiras devem substituir tua presença e tua voz. Assim, em combate noturno, faça uso dos tambores e durante o dia use as bandeiras e estandartes. Desta forma, suas tropas serão um único corpo impedindo que teus soldados corajosos avancem sozinhos e os covardes recuem. Essa é a arte de manobrar grandes massas. Pode-se desmoralizar num exército inteiro e seu comandante ser levado a perder o ânimo. Na manhã da guerra, a moral do inimigo está elevada, ao meio-dia começa a enfraquecer e à noite sua mente está voltada para o retorno ao acampamento. Por isso, o comandante sábio evita um inimigo com a moral em alta e ataca-o quando moroso e inclinado a retornar. Essa é a arte de administrar humores. Disciplinado, o bom comandante usa sua própria ordem para esperar pela desordem do inimigo, usa sua calma para esperar por seu clamor. Essa é a arte de conservar o autodomínio. Se percebeis que o inimigo está animado e descansado, espera que o entusiasmo arrefeça e ele se vergue sob o peso do cansaço. Então, usa suas tropas descansadas e bem alimentadas. Essa é a arte de administrar a força. Não inicies um combate quando o inimigo apresenta disposições perfeitas de suas bandeiras e estandartes. Não lance o ataque sobre o exército inimigo ordenado e disciplinado em suas formações. Essa é a arte de controlar as condições mutáveis. Portanto, não ataque o inimigo que ocupar o terreno alto nem aquele que tiver uma colina às costas. Não persiga um inimigo que finge recuar. Não obstrua um inimigo que volta para casa. Capítulo 8 Contingências Sun Tzu disse Uma vez dada pelo soberano a ordem de mobilizar a população para a guerra, cabe ao comandante reunir o exército e organizar as tropas. Seguindo ao encontro do exército inimigo, deve-se evitar acampar em locais difíceis e em locais de boas estradas deve-se buscar aliados. Não perder tempo em locais isolados, ter planos e contingência quando em posições propícias a emboscadas e avançar contra o inimigo em terreno do qual não haja saída são táticas precisas para a garantia de uma boa batalha. Há estradas que não devem ser percorridas, exércitos que não devem ser atacados, cidades que não devem ser assaltadas, terras que não devem ser contestadas e ordens do governo que não devem ser obedecidas. Portanto, o comandante que compreender as vantagens da arte da mudança e não se ater a uma maneira única de comandar, mas sim adaptar-se às circunstâncias variando suas táticas para enfrentar o exército inimigo, saberá como comandar seus soldados. Ao contrário, se seus métodos de comando forem flexíveis e suas decisões forem tomadas de forma mecânica, ele não é digno de comandar seus soldados e, por mais que esteja familiarizado com o território, não será capaz de pôr em prática seus conhecimentos e tirar o máximo de seus homens. O comandante sábio deve considerar a combinação de ganho e perda, deve ter discernimento das reais vantagens em situações difíceis, e confiar nos seus esforços. Se for capaz de perceber as vantagens prováveis, as dificuldades poderão ser resolvidas. Um general deve conhecer bem as vantagens e desvantagens frente ao inimigo, buscar o enfraquecimento dos comandantes hostis infligindo-lhes importantes perdas, trabalhando sem cessar para prejudicar-lhes. poderá fazê-lo de diferentes formas, corrompendo seus melhores homens, introduzindo traidores em seu meio, fornecendo motivos de cólera uns contra os outros, fazendo com que saiam quando conviria que ficassem acampados e permaneçam tranquilos quando esperam ser atacados. A arte da guerra nos ensina a não contar com a possibilidade do inimigo não vir, e sim estar preparado para ele. Não depender do inimigo não atacar, mas depender principalmente de estar em uma posição invulnerável. Há cinco defeitos perigosos que podem afetar um general. São erros que podem derrotar a prudência e a bravura de um comandante. Primeiro, se ele tiver um temerário descaso pela vida. um general que se expõe sem necessidade, que parece buscar os perigos da morte, é um homem precipitado. Segundo, se ele tiver um cuidado excessivo em conservar a própria vida e por esse motivo não ousa e sim dá mostras de covardia, poderá ser facilmente capturado. Terceiro, se tiver temperamento volúvel, um general que perde facilmente o controle e se deixa levar pela cólera, será ludibriado pelo inimigo através de provocações e cairá em emboscadas sem perceber. Se for suscetível à honra, um general não deve se ofender de forma intempestiva. Por querer reparar a honra por qualquer insulto, poderá perdê-la. Quinto, se conservar uma compaixão excessiva por seus soldados. um general deve punir seus soldados com severidade quando necessário, ministrar castigo e trabalho com discernimento ou poderá ser facilmente desrespeitado. Esses cinco perigosos traços demonstram falhas graves de um comandante e devem ser cuidadosamente evitados, pois são, sem dúvida, os motivos que levam à derrota de um exército e à morte de seu comandante. Capítulo 9 O Exército em Marcha Sun Tzu disse Antes de movimentar suas tropas, se informe da posição de seu inimigo. Quando fizer seu exército marchar, atravesse rapidamente as montanhas e fique nas proximidades dos vales. Acampe sempre em terreno alto e em local ensolarado. quando travar combate em colinas, não suba ao topo para alcançar o inimigo. Sempre que for necessário atravessar um rio, afaste-se rapidamente da margem e jamais o atravesse em presença do inimigo. Caso contrário, o inimigo esteja cruzando um rio, não vá ao seu encontro dentro da água. Espere! E só ataque quando a metade de sua tropa concluir a travessia. Desta forma, terá mais vantagem no combate. Na travessia de pântanos, sua maior preocupação deve ser sair deles o mais rápido possível, pois além da grande dificuldade de conseguir provisões nestes locais, são terrenos baixos e expostos ao ataque. Se for forçado a combater em um pântano, procure ocupar as orlas, evite adentrar no terreno e se houver floresta nos arredores, situe-se de costas para elas. Em terras planas e secas, procure se posicionar de forma que seu flanco direito e sua retaguarda fiquem próximos de alguma elevação no terreno. A ideia é ter terras perigosas à frente e seguras atrás. Quando estiver com sua tropa em movimento, o mais importante é buscar as vantagens naturais do terreno que estiver ocupando. Em geral, os exércitos preferem os terrenos altos e ensolarados, pois nestes, comida e água são mais acessíveis. Essas condições certamente favorecem uma vitória. Quando as chuvas formarem uma torrente e engrossarem os rios, não arrisque a travessia. Espere que as águas retomem seu curso natural. Evite regiões onde há penhascos com rios que correm no fundo, lugares fechados, moitas espessas e gargantas estreitas. E, se não for possível, abandone esses lugares rapidamente. Enquanto nos afastamos, devemos atrair o inimigo para esses locais e talvez ele caia nos perigos que acabamos de nos esquivar. Tenha cuidado também com lugares cobertos de matos e de pequenos bosques, lagos cercados de plantas aquáticas e charcos cheios de junco. São locais próprios para emboscadas e esconderijo de espiões traiçoeiros. Estando perto destes lugares, não se movimente antes de fazer um reconhecimento de toda a área. Portanto, devo afirmar mais uma vez que independente do acampamento ser bom ou ruim, deve-se buscar as vantagens de cada terreno. Além disso, deve-se ficar atento ao inimigo, envie espiões ao longo do caminho e decifre todos os movimentos do adversário. Se o inimigo estiver próximo e ainda assim se manter em silêncio, ele não está ocupando uma posição estratégica. Se estiver distante e tentar provocar um combate, ele quer que avancemos. Se ele estiver acampado em terreno plano, com certeza está protegido por alguma vantagem. Se houver movimento entre as árvores de uma floresta, fique atento. Pode ser que o inimigo esteja avançando. Se existirem muitos obstáculos entre os arbustos, ele está tentando nos confundir. Se uma grande quantidade de pássaros levanta voo de súbito, é sinal de uma emboscada. Animais assustados indicam que um ataque surpresa está se formando. Se a poeira ergue-se alta, é sinal de carros de guerra chegando. Quando ela é baixa e se espalha rente ao chão, denuncia a aproximação da infantaria. Se a poeira se levanta em pontos esparços, mostra que destacamentos estão colhendo lenha para as fogueiras. Algumas nuvens de poeira movendo-se de um lado para outro significa que o exército está montando o acantamento. Sussurros e aumento dos preparativos para a guerra significa que o inimigo avançará. Linguagem violenta e movimento agressivo para a frente indicam que ele recuará. Quando os carros leves saem à frente e tomam posições nos flancos, é sinal de que o inimigo está entrando em formação para o combate. Proposta de paz sem que haja retrocesso do exército indica uma conspiração. Se há muita correria com suas tropas em formação, está determinada a hora da batalha. Se uma parte das tropas avançar e outra recuar, o inimigo está tentando nos atrair para uma armadilha. se os soldados encontram-se curvados e apoiados em suas armas, eles estão fatigados. Se os que mandados apanhar água forem os primeiros a beber, significa que o exército está sedento. Se houver uma vantagem e o inimigo não avançar, ele está exausto. Se há pássaros reunidos em algum ponto, a posição está desocupada. Provavelmente o inimigo abandonou secretamente seu acampamento. Quando há gritos na noite, é sinal que o inimigo está assustado. Se há confusão no acampamento, o comandante tem pouca autoridade. Se suas bandeiras e estandartes mudam constantemente de lugar, o inimigo está em desordem. Se os oficiais estão irritados, é sinal de que seus homens estão cansados. Quando o inimigo alimenta seus cavalos com cereais e mata seu gado para comer, quando seus homens não se preocupam em pendurar suas canecas de água e demonstram que não querem voltar às tendas, certamente estão desesperados e determinados a lutar até a morte. Quando há soldados sussurrando em grupinhos e seu comandante falando em voz mansa e vacilante, revela inimizade entre superiores e subordinados. Recompensas em demasia significam problemas. Se o comandante teme pressionar seu exército por conta de motins e oferece gratificações para manter seus soldados de bom humor, certamente ele perdeu o respeito de seus homens. Quando há castigos em excesso, o inimigo enfrenta dilemas terríveis com o relaxamento da disciplina, podendo o comandante perder o controle e ir romper violentamente contra seus subordinados para obrigar-lhes a cumprir o dever. Se os soldados forem punidos antes mesmo de se afeiçoarem ao chefe, não demonstrarão respeito. Portanto, os soldados devem ser tratados primeiramente com humanidade, porém, mantidos sob controle e disciplina. Isso irá garantir sua lealdade. Para isso, os comandos devem ser consistentemente reforçados durante o treinamento. Por fim, se o inimigo enviar um emissário com palavras conciliadoras, ele quer cessar as hostilidades. Atenção ao inimigo enraivecido que está preparado para confrontar-se com você por longo período sem travar batalha nem abandonar sua posição. Considere-o com maior cuidado. Em uma guerra, devemos ter claro que não são os números que proporcionam a vantagem de um exército sobre o outro. Capítulo 10 O Terreno Sun Tzu disse A superfície da terra apresenta uma infinidade de lugares. Deves fugir de alguns e buscar outros. Todavia, deves conhecer bem todos eles. Os tipos de terrenos incluem o acessível, o complicado, o indeciso, o estreito, o acidentado e o distante. O primeiro terreno citado, o acessível, é aquele em que ambos os exércitos podem se aproximar livremente. Portanto, levará vantagem aquele que primeiro ocupar um nível mais alto do lado ensolarado e ter estabelecido linhas de abastecimento adequadas. O terreno que permite o avanço e dificulta a retirada é o mais complicado. De uma posição dessas, se atacarmos o inimigo quando ele não estiver devidamente preparado, poderemos derrotá-lo. Porém, se ele estiver preparado e não conseguirmos derrotá-lo, seremos pressionados a bater em retirada, então teremos grandes problemas. O terreno indeciso é aquele que oferece desvantagens tanto para o nosso lado quanto para o lado do inimigo. Neste terreno, mesmo que o inimigo tendemos a trair, é prudente abandonar a posição e recuar, atraindo, por sua vez, o inimigo. Então, quando parte de seu exército tiver saído, poderemos atacar com vantagem. Na passagem estreita ou desfiladeiros, terá vantagem quem primeiro a ocupar e guarnecê-la completamente, ficando à espreita do adversário. Se o inimigo estiver com essa vantagem, não devemos seguir atrás dele. Somente quando ele falhar e a passagem estiver mal protegida, é que devemos atacar. Em terreno alto e acidentado, do mesmo modo, se pudermos ocupá-lo primeiro, devemos nos posicionar na parte mais alta do lado ensolarado e esperar pelo inimigo. Se o inimigo conquistou essa vantagem, devemos abandonar nossa posição e bater em retirada. Por fim, quando os exércitos estiverem posicionados a grandes distâncias um do outro e suas vantagens estratégicas forem semelhantes, não será fácil provocar um combate. Por outro lado, levar a batalha até o inimigo não trará nenhuma vantagem. Esses seis princípios que definem o uso do terreno devem ser do conhecimento total e da responsabilidade do comandante. Cheng Yu conta a seguinte passagem de Pei Hixin Shien, 619-682 d.C., mandado numa expedição punitiva contra as tribos Turquique. Ao crepúsculo, como de costume, montou seu acampamento, fortificando-o posteriormente com paliçada e fosso, quando, de repente, determinou que o exército mudasse as instalações para uma colina próxima. Essa decisão desgostou muito seus oficiais que protestaram aos prados contra o esforço extra que os soldados iriam despender. Bei Hixin Shien, todavia, não ligou para as reclamações e fez o acampamento ser transferido o mais depressa possível. Na mesma noite, caiu uma forte tempestade inundando o local anterior do acampamento, que ficou sob quatro metros de água. Os oficiais ficaram espantados com o acontecido e confessaram seu erro. Como soube que ia acontecer? Perguntaram. Bei Hixin Shien respondeu. Daqui por diante, contentem-se em obedecer as ordens sem fazer perguntas desnecessárias. Durante uma guerra, um exército pode ficar exposto a situações de calamidade que não são decorrentes de causas naturais, mas sim são decorrentes de erros cometidos por seu comandante. São elas fuga, insubordinação, colapso, ruína, caos e derrota. Nos casos em que as vantagens estratégicas de ambos os lados forem praticamente as mesmas, atacar o inimigo que tem um exército dez vezes maior que o nosso poderá resultar em fuga. Quando os soldados rasos são muito mais fortes que seus oficiais, o resultado é a insubordinação. Caso contrário, quando os oficiais são fortes e suas tropas são fracas, o resultado é o colapso. Se os oficiais dos batalhões forem insubordinados e tiverem o temperamento volúvel, sendo facilmente dominados pela ira e, por conta disso, levados a manobras não autorizadas de modo que o comandante não tenha conhecimento da força de suas próprias fileiras, o resultado será a ruína. Quando o comandante demonstrar fraqueza, não tiver autoridade, suas ordens não forem claras e seus oficiais e tropas forem indisciplinados, o resultado será o caos e desorganização absoluta. Se um comandante negligenciar as forças do exército inimigo e assim permitir que uma tropa enfraquecida enfrente a elite do adversário e ainda operar sem uma vanguarda de tropas de choque, o resultado será a derrota total do seu exército. São essas as seis formas de atrair a derrota e estão em total responsabilidade do comandante. A formação natural da região e a posição estratégica de um exército são os grandes aliados em uma batalha, mas a capacidade de avaliar o inimigo, de criar condições para se chegar à vitória e de calcular astutamente as dificuldades, perigos e distâncias constitui o teste de um grande comandante. Quem conhecer esses fatores e os colocar em prática de forma adequada será vitorioso. Aquele que lutar sem isso certamente será derrotado. Desta forma, se tiver certeza que o caminho da batalha garante a vitória, então você deve lutar, mesmo contra a decisão de seu soberano. Mas, se o caminho da batalha não assegura a vitória, então não deve lutar, mesmo com ordem do seu governante. O comandante que segue para a guerra sem ter como prioridade e fama pessoal e recua sem temer o descrédito, aquele cuja preocupação for proteger seu povo e prestar um bom serviço ao seu soberano é um tesouro nacional. Se o comandante trata seus soldados como se fossem seus filhos, por recompensa eles o seguirão até os vales mais profundos e o defenderão com a própria morte. Porém, se o comandante for generoso, mas incapaz de fazer valer sua autoridade, seus soldados serão como crianças mimadas e ficarão imúteis. Se soubermos que nossas tropas estão prontas para atacar mas ignorarmos que o inimigo não está vulnerável, chegaremos apenas a meio caminho da vitória. Saber que o inimigo está vulnerável mas ignorar que nossas tropas podem atacar para vencer reduzem a metade nossas chances de vitória. Saber que o inimigo está vulnerável e que nossas tropas estão prontas para atacar e vencer e ainda assim ignorarmos que o terreno não nos favorece novamente reduz nossas chances de vitória. Portanto, quando o soldado experiente se mover nunca ficará desorientado e quando partir para a ação não encontrará limites. Por isso se diz se você conhece o inimigo e a si mesmo a vitória não estará em risco. Se você conhece o terreno e as condições naturais a vitória poderá ser completa. Sun Tzu disse A arte da guerra reconhece nove situações de acordo com a variação dos terrenos. O dispersivo, o fácil, o controverso, o aberto, o de estradas cruzadas, o terreno crítico, o difícil, o vulnerável a emboscadas e o mortífero. Quando um comandante está lutando perto de suas próprias fronteiras, este é um terreno dispersivo porque estando os soldados perto de suas casas e ansiosos para reverem suas famílias, ficam esperando a primeira oportunidade dada por um combate para espalhares e por todos os lados. Quando as tropas penetrarem apenas um pouco no território do inimigo, chamamos de terreno fácil porque embora terreno hostil, não está a grande distância e será fácil retroceder na primeira oportunidade. A região que não oferece muitas vantagens para ambos os lados é chamada de terreno controverso. São terrenos chave e devem ser disputados. A região ou território onde ambos os lados têm total liberdade de movimentação é chamada de terreno aberto, locais que comunicam-se com o exército inimigo e com as zonas de retirada. Terrenos e estradas cruzadas são territórios que fazem fronteiras com muitos estados, portanto possuem cruzamentos estrategicamente vitais. O primeiro a atingi-lo terá vantagem de fazer aliança com outros estados. Quando um exército tiver penetrado em território hostil deixando para trás cidades fortificadas, este é um terreno crítico. denominamos terreno difícil toda a região trabalhosa de atravessar, sejam florestas, montanhas, pântanos, desertos ou precipícios. Regiões pelas quais o acesso só é possível através de estreitos desfiladeiros de forma que uma pequena quantidade de inimigos é suficiente para atacar nossa força principal são considerados terrenos vulneráveis a emboscadas ou ataques. Enfim, terrenos mortíferos ou sem saída são locais de perigo constante onde devemos combater com toda a nossa força para sobrevivermos. Assim, em terreno dispersivo não lute, em terreno fácil não pare, em terreno controverso não ataque, em terreno aberto não tente barrar o inimigo, em terreno de estradas cruzadas faça alianças, em terreno crítico saqueie os recursos do inimigo em terreno difícil marche sem parar em terrenos propícios a emboscadas elabore planos de contingências e em terrenos sem saída lute. Os que foram no passado considerados grandes comandantes tinham como objetivo impedir que a frente e a retaguarda do inimigo pudessem socorrer uma a outra impedir a cooperação entre suas divisões impedir que os oficiais e soldados pudessem auxiliar uns aos outros impedir a comunicação entre superiores e subordinados e impedir, inclusive, que as forças dispersas do inimigo pudessem se reunir. Esses comandantes somente se lançavam a ação se houvesse vantagens para suas tropas se não permaneciam estacionados. se lhe perguntassem como agir no caso de haver um adversário em grande número e com uma estrita disciplina pronto para atacar ele com certeza responderia apodere-se de algo que ele não pode se dar ao luxo de perder ele ficará em suas mãos. A velocidade é a essência da guerra. Aproveite a falta de preparação do adversário avance por caminhos onde não é esperado e ataque locais desprotegidos. O exército invasor deve estar atento e observar os seguintes métodos. Quanto mais profundo penetrar em território o inimigo maior deverá ser a solidariedade entre os soldados. Dessa forma os defensores não levarão a melhor. Saqueie os campos férteis do inimigo para suprir suas tropas de alimentos. Cuide do bem-estar de seus homens e não o sobrecarregue. mantenha seu exército sempre em movimento. Coloque suas tropas em situações sem saída. Seus homens preferirão morrer a fugir. Uma vez lutando desta forma darão o máximo de si e não terão medo mesmo se caírem no mais desesperado cerco. Se não houver onde se refugiarem todos continuarão firmes. Assim sem precisar ser mandados seus homens estarão em constante alerta cumprirão seus deveres e serão fiéis e disciplinados. Portanto no dia em que esses homens forem ordenados a partir para o combate talvez chorem porém não por medo mas porque todos estão dispostos a vencer ou morrer. Em 73 depois de Cristo quando Pan Shao chegou a Shang Shang Quang rei do país recebeu-o a princípio com grande polidez e respeito mas logo após seu comportamento sofreu uma mudança súbita e ele tornou-se descuidado e indiferente. Pan Shao comentou com seus oficiais repararam que os modos educados de Quang sumiram? Só pode significar que chegaram mensagens dos bárbaros do norte e que Quang ficou indeciso sem saber de que lado se põe. Certamente é esse o motivo. O homem inteligente pode perceber as coisas antes delas acontecerem. Chamou imediatamente um dos nativos que fora posto ao seu serviço e preparou-lhe uma armadilha. O homem acabou revelando tudo. Pan Shao convocou uma reunião geral de seus oficiais e começou bebendo com eles. Quando o vinho lhes havia subido ligeiramente a cabeça testou mantê-los mais excitados falando-lhes assim Senhores estamos no interior de uma região isolada ansiosos por obter riquezas e glórias através de uma grande proeza. Ora acontece que um embaixador do Hissiunnu chegou a este reino há apenas alguns dias e o resultado foi que o trato respeitoso que nos foi dado pelo nosso anfitrião real desapareceu. Se esse enviado dominá-lo tomar nossa força e levar-nos para Hissiunnu nossos ossos serão pasto dos lobos do deserto. O que faremos? Unanimemente os oficiais responderam Diante do perigo de vida que corremos seguiremos nosso comandante vivos ou mortos. não se alcança sucesso nas batalhas a menos que os soldados tenham sagacidade e objetivos em comum e mais importante ainda espírito de cooperação. A causa primária pela qual deve-se conduzir um exército é estabelecer um padrão unificado de coragem. Assim o bom comandante conduz suas tropas como se conduzisse um homem pela mão dessa forma essa pessoa não pode deixar de segui-lo. um grande comandante deve ser calado assegurando o sigilo deve ser justo e honesto mantendo a ordem deve manter o povo na ignorância quanto aos seus planos alterando seus planos ele mantém o inimigo no escuro mudando o seu acampamento evita que o inimigo preveja seu objetivo no momento crítico age como se após subir uma grande altura joga-se a escada fora leva seu exército para o interior do território inimigo ao invadir um terreno hostil a regra geral é que penetrar profundamente no território do exército inimigo dá coesão e se a invasão for superficial mais facilmente seus homens se dispersarão quando sair de seu próprio terreno e levar suas tropas além de suas fronteiras você estará em terreno isolado quando estiver vulnerável por todos os lados você estará em um terreno de estradas cruzadas quando a sua frente houver um estreito desfiladeiro você estará em um território propício a emboscadas quando estiver sem saída você estará em um terreno mortífero portanto em terreno disperso deve unir suas tropas em terreno fácil mantenha ligações estreitas entre as tropas em terreno competitivo deve-se acelerar a marcha em terreno aberto dê mais atenção à defesa em cruzamento reforce as alianças em terreno crítico mantenha uma linha permanente de abastecimento em terreno difícil continue sempre avançando em terreno vulnerável bloqueie as passagens de acesso e finalmente em terreno mortífero lute até a morte antes de firmar a aliança com estados vizinhos procure conhecer as intenções de seus soberanos e somente disponha seu exército nessas terras com o auxílio de um guia local pois é preciso estar familiarizado com a geografia do local a fim de transformar empecilhos naturais em vantagens estratégicas a seguir fatores que não devem ser ignorados por um exército digno de um rei ofereça recompensas grandiosas dê ordens extraordinárias e você comandará o exército inteiro como se fosse um único homem dê tarefas às tropas mas não revele suas reais intenções coloque-os frente a frente com o perigo mas não revele as vantagens coloque suas tropas em situações de vida ou morte em terrenos sem saída só assim continuarão vivos somente quando se encontram em real perigo os homens aprendem a transformar derrota em vitória o sucesso da guerra está em estudar cuidadosamente as intenções do inimigo se ele mostra inclinação para avançar atraia-o se deseja recuar deixe que ele leve adiante sua intenção no dia em que for feita a declaração de guerra bloqueie todas as passagens destrua os registros oficiais e proíba qualquer contato com emissários do inimigo reveja todos os seus planos com urgência e rigor e finalize sua estratégia se o inimigo mostrar alguma vulnerabilidade avance sobre ele conquiste algo que seja de grande importância para seu adversário e não permita que ele saiba qual será o momento de seu ataque siga a estratégia determinada mas procure se adaptar aos movimentos do exército inimigo para garantir o resultado da batalha a princípio procure exibir a timidez de uma modesta e humilde donzela e então o inimigo abrirá suas portas depois emite a velocidade de uma lebre apressada e será tarde demais para que o exército inimigo possa mostrar alguma reação ou oposição capítulo 12 o ataque pelo fogo Sun Tzu disse existem cinco meios de atacar com fogo o primeiro consiste em queimar os homens o segundo queimar as provisões o terceiro queimar transportes e equipamentos o quarto queimar arsenais e depósitos e por último lançar fogo contínuo sobre o inimigo para iniciar um ataque com fogo deve-se manter sempre preparado um material inflamável e aguardar que o tempo e as circunstâncias estejam favoráveis deve-se observar que a época mais adequada para o uso do fogo são os períodos quentes e secos há ainda os dias mais propícios para o alastramento das chamas são aqueles em que a lua estiver passando pelas constelações da cesta dos ventos do muro das asas e da plataforma do carro pois estas constelações determinam dias ventosos no ataque com fogo deve-se estar preparado para variar a maneira de agir de acordo com as mudanças de situação que podem ser cinco primeira quando o fogo invadir o acampamento do inimigo deve-se esperar uma reação imediata no entanto se as tropas inimigas permanecerem em silêncio mesmo com o lavrar do fogo contenha seu ímpeto e não ataque segunda se logo após ateares fogo observar que as chamas ganham altura e se puder atravessá-las ataque e não dê ao inimigo a chance de apagá-las se não puder atravessar as chamas permaneça onde está terceira se for possível iniciar um ataque com fogo estando fora do campo inimigo não entre em suas fronteiras mas assegure-se de atacar no momento mais adequado quarta considere sempre a direção do vento atacando em seu favor jamais ataque contra o vento ou vai sofrer tanto quanto o inimigo quinta se o vento soprou continuamente durante todo o dia certamente ele cessará ao anoitecer tome precauções para não ser surpreendido todo exército bem treinado deve dominar os cinco desdobramentos relacionados ao ataque com fogo e devem ter conhecimento do movimento das estrelas para identificar os dias mais adequados para que possa iniciar esse tipo de ataque demonstra grande inteligência aquele que usa o poder do fogo para atacar os que usam a água conseguem um acréscimo de força mas não são eficientes em privar o inimigo de suas provisões a água será bem utilizada para interceptar e ilhar o inimigo as diferentes maneiras de combater com fogo proporcionam uma plena vitória mas é preciso saber colher os frutos ou todo esforço será uma perda de tempo é de grande importância também reconhecer o mérito de teus homens e recompensá-los pois se tuas tropas só enfrentarem dificuldades e trabalhos sem o devido reconhecimento perderás o respeito de teu exército o general esclarecido melhora seus recursos comanda seus soldados com autoridade mantém-nos juntos pela boa fé e os torna serviçais por boas recompensas se a fé diminuir haverá separação se as recompensas forem deficientes as ordens serão desrespeitadas em batalhas quaisquer que sejam os resultados o gosto sempre será amargo mesmo para os vencedores portanto a guerra deve ser a última solução e só deve ser travada quando não existir outra saída um soberano jamais deve decidir pela guerra se estiver dominado pelo ódio ou vingança um bom comandante não deve mobilizar suas tropas se tiver o coração tomado pelos mesmos sentimentos ambos devem aguardar dias mais serenos para ponderar pois uma pessoa em crise pode recuperar seu bom humor assim como uma pessoa no calor da paixão pode encontrar novamente equilíbrio não marche a não ser que veja alguma vantagem não use suas tropas a menos que haja alguma coisa a ser ganha não lute a menos que a posição seja crítica pois o que jamais poderá ser recuperado totalmente é um estado devastado pela guerra nem tampouco ressuscitar seus mortos capítulo 13 os espiões Sun Tzu disse constituir um exército de 100 mil homens e percorrer com ele longas distâncias gera grandes perdas ao povo e custa muito para os cofres públicos podemos estimar cerca de mil peças de ouro por dia isso acarretará distúrbios internos e externos homens cairão exaustos nas estradas e cerca de 700 mil famílias terão dificuldades de manter seus trabalhos nos campos uma guerra pode durar anos a vitória é decidida em um único dia portanto continuar na ignorância a respeito da condição do inimigo para poupar quantias em dinheiro é um ato extremo de desumanidade não lamente o dinheiro empregado para corromper traidores e obter informações do campo inimigo o que possibilita ao soberano inteligente e seu comandante conquistar o inimigo e realizar façanhas fora do comum é a previsão conhecimento que só pode ser adquirido através de homens que estejam a par de toda a movimentação do inimigo por isso deve-se manter espiões por toda parte e informar-se de tudo existem cinco tipos de espiões que podem ser usados espiões locais agentes internos agentes duplos espiões dispensáveis e espiões indispensáveis quando os cinco tipos de espiões estão ativos e ninguém pode descobrir o sistema secreto chama-se a isso teia imperceptível primeiro espiões locais são os próprios habitantes do país inimigo quando colocados a nosso serviço segundo agentes internos em geral são funcionários do inimigo homens ofendidos por ocuparem posições subalternas concubinas gananciosas por ouro pessoas volúveis que estão sempre em cima do muro para lidar com este tipo de espião é necessária muita cautela terceiro espiões duplos são espiões do inimigo que trazemos para o nosso lado através de suborno e promessas liberais nós os induzimos a fornecer informações falsas ao inimigo e ao mesmo tempo espionar seus compatriotas quarto espiões dispensáveis são nossos próprios agentes a quem damos propositalmente informações falsas a nosso respeito a fim de que quando forem capturados ou nos traírem passem informações erradas fazendo então com que nossos inimigos tomem medidas inadequadas esses espiões certamente serão mortos por fornecerem informações falsas quinto e finalmente os espiões indispensáveis ou sobreviventes são aqueles que voltam do campo do inimigo com informações esse tipo de espião deve sempre fazer parte de seu exército em geral são homens fortes ágeis dotados de grande sagacidade e acostumados a toda espécie de trabalho sujo assim o comandante deve manter sempre uma relação de proximidade com os espiões deve recompensá-los regiamente e os assuntos referentes a estes homens devem ser mantidos em absoluto sigilo somente um governante sagaz e intuitivo é capaz de empregar espiões só o comandante humano e justo é capaz de fazê-los trabalhar e sem uma sutil e engenhosa habilidade mental não se pode ter certeza da autenticidade de seus relatórios quando um assunto secreto de espionagem é divulgado prematuramente o espião deve ser morto juntamente com aqueles que tenham tomado conhecimento da informação de maneira geral se o objetivo for esmagar um exército sitiar uma cidade ou assassinar alguém é necessário obter a identidade do comandante das tropas de defesa seus ajudantes e conselheiros os guardas encarregados dos portões e as sentinelas nossos agentes devem ser empregados para assegurar essas informações é de extrema importância localizar as pessoas enviadas como espiões pelo inimigo se cuidarmos delas com generosos subornos podemos empregá-las como agentes duplos e através destes poderemos recrutar espiões locais e agentes internos além disso é a partir do trabalho dos agentes duplos que saberemos quais falsas informações devemos passar aos espiões dispensáveis para que transmitam ao inimigo e com base no que obtivermos dessas mesmas fontes poderemos completar as missões dos agentes indispensáveis desta forma os espiões duplos devem ser tratados com a maior generosidade pois eles são a chave de todo o serviço de espionagem os espiões são peças de fundamental importância em uma guerra porque a capacidade de movimentação eficiente de um exército depende do serviço secreto destes agentes portanto o soberano esclarecido e o comandante hábil por serem capazes de atrair pessoas de extrema inteligência para se tornarem seus espiões estarão destinados a grandes conquistas e um o o o o o o o o Obrigado.